Boa tarde a todos. O meu agradecimento profundo ao ministro Resveloso pelo convite para estar aqui com ele, junto a todas essas figuras interessantes e importantes que compõem essa mesa. Enfim, no âmbito desse seminário, que é um seminário já de história, de longa história, enfim, de feitos importantíssimos, de contribuições interessantíssimas para a grande discussão brasileira sobre todos os aspectos, evidentemente, com o importantíssimo viés da economia, que é a área, enfim, mais diretamente associada ao trabalho do ministro Teloso. Mas, enfim, agradeço também a presença de todos vocês que vieram participar, enfim, desse compartilhamento de ideias aqui. O professor Resveloso me pediu que tecesse algumas considerações sobre política de promoção de desenvolvimento de música, dentro desse contexto, enfim, de aspectos culturais a serem tratados, enfim, nós vamos ter em seguida cinema, teatro e tal. E, então, uma política de promoção de desenvolvimento de música implica de imediato a consideração da presença do Estado como instância responsável por compreender a dimensão pública e governamental da questão. Estamos tratando, portanto, do papel dos governos no desenvolvimento da música. As três esferas do governo, a federal, estadual, a municipal, têm estado cada vez mais implicadas nessa ação política em nossa história recente. O retorno à vida democrática ampliou a demanda por um redimensionamento da cultura, enquanto responsabilidade do Estado e da sociedade, e, em consequência disso, passa a se manifestar um redesenho institucional do campo cultural, com maiores responsabilidades dos governos, das empresas, dos setores de criação, dos usuários ou consumidores de produtos culturais. Criou-se o Ministério da Cultura, secretarias de governos, estaduais e municipais também foram sendo criadas, instituições outras que mediam as relações entre governo, setor privado e a sociedade, trouxeram para a esfera cultural da nação uma exigência de maior dinamismo e desenvoltura. Bem ou mal, temos tentado dar conta do desenho institucional adequado ao tamanho e à importância da nossa cultura. Com Celso Furtado e os vários ministros que o sucederam, a gestão cultural foi ganhando robustez, tanto na conceituação do seu sentido, quanto na qualificação do seu desempenho. As noções de cultura, como economia, cidadania e riqueza simbólica, de inestimável valor para a nação, foram se fortalecendo, os exemplos desse fortalecimento foram se multiplicando. Culminamos recentemente com a criação, no âmbito federal, de um plano e de um sistema nacionais de cultura, que presumivelmente irradiarão pelo território das administrações regionais e locais, um patos de racionalidade e competência que poderá dar sentido prático a uma necessária engenharia de gabinete. Iniciativas desse tipo tendem a estimular na sociedade a percepção de que há no Estado uma capacidade real de convocação e mobilização dos atores nacionais para o planejamento e a sistematização de processos que qualifiquem a gestão cultural, que o setor público pode e deve se capacitar para não só estabelecer suas linhas diretas de fomento à atividade cultural, como trazer o setor privado para um alinhamento dos seus interesses com as políticas públicas desenhadas e implementadas pelos governos. A repercussão dessas providências no todo da sociedade, promovendo assim o maior desenvolvimento da cultura da cultura da cultura no país, entre aspas, cultura da cultura, é algo que se espera possa prosperar. Tendem a melhorar os orçamentos, suas destinações e seus fluxos, tendem a melhorar as leis de incentivo e o seu poder de envolver o setor privado no financiamento da cultura, atingindo aí uma das metas cada dia mais, enfim, assumidas propriamente pelo setor privado, que é a meta da responsabilidade social. Tendem a ter as comunidades maior participação no poder local, através dos conselhos com que passam a participar das administrações. Tendem a ter as comunidades maior participação no poder local, através dos conselhos com que passam a participar da administração, tendem-se assim a se aperfeiçoar a gestão do nosso patrimônio simbólico como desejável. Tudo isso nos leva a crer que o mínimo necessário vem sendo feito na direção de estabelecer uma gestão compartilhada entre governo, setores produtivos e sociedade na agenda cultural do país. E a música em particular nesse contexto? A parte dos setores da música clássica, erudita, de concerto e afins, sejam quais as denominações que se queira dar a esse universo, em que a política pública historicamente sempre foi chamada a ter um papel relevante na promoção do desenvolvimento? A música popular, por outro lado, salvo em alguns momentos esporádicos da presença do Estado no seu apoio, sempre caminhou com as suas próprias pernas, sustentada por um grande e natural apreço popular que fez dela um permanente item prioritário de consumo e de prestígio. Isso foi e continua sendo verdadeiro quando se trata do mercado interno. No entanto, a pensar no mercado externo, mercado global, cada vez mais real e mais extenso, aí passamos a ter que contar mais e mais com o papel do Estado no apoio a uma política de promoção do desenvolvimento para a nossa música, respaldado por novos e insinuantes conceitos tais como diversidade cultural, multiculturalismo policêntrico, mundialização das manifestações regionais, que muitos chamam, eu também gosto de chamar, globalização, e a consolidação da força econômica das indústrias criativas, o papel do governo na defesa de uma música brasileira para o mundo se torna elemento fundamental nesse contexto. Se considerarmos, por exemplo, a transformação do mercado internacional com a diminuição drástica da presença das multinacionais do setor e o aumento da presença da produção e distribuição independente de música, tendo em conta, entre outras coisas, as novas e ágeis formas de consumo e produção via internet, a generalização dos gostos, a nacionalização dos gêneros e estilos internacionais, por exemplo, no caso do Brasil, rock, reggae, hip-hop, pop brasileiros, sucedâneos que passam a ser dos produtos americanos e europeus até a pouco dominantes. Enfim, com uma mudança tão acentuada de cenário, haveremos de contar cada vez mais com um Estado atento e vigilante, em sintonia com as forças produtivas para a confecção de políticas de apoio e proteção à nossa música. Essa, a nossa música, por sua vez, cada vez mais prestigiada pelos públicos internacionais, por sua variedade de fontes originárias, por seu elã, enfim, por seu sabor especial. Durante a nossa passagem pelo MINK, fizemos questão de alertar o governo e o país para essa nova realidade que, agora, uma década transcorrida, já se mostra patente. Temos, na música mundial, uma nova correlação de forças simbólicas em busca de uma equivalente correlação de forças econômicas e políticas. Naquele período, no MINK, trabalhamos nos novos diagnósticos, na identificação dos novos atores, dos novos nichos de mercado nacional e internacional, das novas formas de atuação nesses mercados. Isso tudo complementado pelo esforço para fortalecer a presença brasileira nos organismos responsáveis por uma nova ordem regulatória mundial para o setor. Organismos tais como o UNESCO, OMC, Organização Mundial de Comércio, Organização Mundial da Propriedade Intelectual, OCDC, etc. De novo, é o governo buscando cumprir a sua missão de irradiar para o conjunto da sociedade brasileira a noção, a mais acurada, a mais atualizada possível, do valor da música como alavanca da sua nova posição estratégica na cultura globalizante. Sabemos o quão relevante havia sido para os Estados Unidos, por exemplo, no pós-guerra mundial, da Segunda Guerra Mundial, a estratégia de espalhar pelo mundo o seu cinema e a sua música. Esse esforço brasileiro para fortalecer sua música desemboca hoje numa série de propostas de parcerias político-estratégicas envolvendo setores mais amplos do mundo da criação musical, tais como compositores, músicos, intérpretes, sindicatos, órgãos representativos de artistas e produtores, meios de comunicação, universidades, etc. Do governo, ministérios, como, obviamente, o Ministério da Cultura, Ministério da Educação, Ministério da Indústria e Comércio, enfim. E o Congresso Nacional, obviamente, para iniciativas que vão desde o aperfeiçoamento do Estatuto do Direito Autoral, uma nova lei para a gestão coletiva, foi aprovada recentemente, uma nova lei geral para o Direito Autoral está em processamento, passando pela PEC da música, desoneração da cadeia produtiva do setor, nos moldes do que já fora feito para a indústria do livro, até um conjunto de micropolíticas para a alavancagem da produção musical no território brasileiro e no mundo, tais como apoios a festivais, feiras de músicas feitas aqui no Brasil e com a participação do Brasil em feiras no exterior, congressos e encontros setoriais, grandes, médios e pequenos projetos de difusão musical, enfim. Parcerias político-estratégicas, essas que vão dotando o país de um novo repertório de ações para o fomento e o desenvolvimento da produção e difusão musicais. Para além dos cuidados diretos com as partes constituintes de uma indústria propriamente musical, suas cadeias produtivas de distribuição e difusão, que necessitam das políticas de fomento e desenvolvimento para que alcancem sua otimização de potencial, teremos, a meu ver, que pensar ainda, em paralelo, na formação de novos públicos consumidores, ainda que se invoque um processo espontâneo dessa formação no próprio convívio cotidiano e natural dos públicos com as fontes musicais, com a presença permanente da música nos meios de difusão, rádio, TV, cinema, festivais e tantas outras formas de contato público-música disponíveis nesse imenso oceano musical em que estamos permanentemente imersos. Creio que é preciso, portanto, pensar também nos processos de qualificação e requalificação desses públicos que estão aí e dos que estão por vir. O papel da educação musical nas famílias, nas escolas, nos ambientes de convívio que ainda possam e desejem estar sob a influência de ações pedagógicas, sob a orientação de olhares e escutas especiais, de filtros seletivos que apontem a audição para nichos de criação isolados do meio ambiente saturado das programações voltadas para a massificação homogeneizante, as quais se submetem mais e mais à difusão e ao consumo de música. Enfim, para a criação de modos alternativos à massificação, para isso é preciso estabelecer os meios alternativos de educação e formação de novos ouvintes. E ainda que, e esse é um argumento irrefutável, isso seja impossível através de algum mecanismo de isolamento e blindagem desses meios alternativos, é preciso acreditar neles, na possibilidade de seu convívio com o meio ambiente saturado da música massificada e na sua capacidade de criar outros gostos, influenciar outras escolhas e, finalmente, operar contributivamente para uma verdadeira diversidade musical que nos livre da ameaça a cada dia mais sentida de uma uniformização, homogeneização musical, nos moldes do que já vem ocorrendo em nossas vidas, com tantos dos nossos hábitos na alimentação, na leitura, na profissão da fé religiosa, na escolha da indumentária ou do caminho político ideológico, no exercício das relações afetivas, amorosas e em tantos outros ambientes das nossas vidas. Não creio na possibilidade de desenvolvimento pleno de nossa potência criativa, em qualquer campo e ainda menos na música, se o que nos resta seja apenas a possibilidade do estreitamento ainda maior do canal que liga nossas fontes plurais à caudalosa represa global que se está formando. Se tivermos que estreitar ainda mais as margens do nosso rio-nação, para que através dele passem a correr apenas as águas tratadas e despejadas no açude global, águas essas que representam tão somente o refluxo das águas servidas, tratadas e reinjetadas em nossos tanques pelo próprio sistema de abastecimento mundial. Se a música que tivermos que ouvir passe a ser como a água sem lama e sem resíduos que um padrão mundo de qualidade exige. Enfim, se não pudermos ser o que somos e cantar e tocar de modo que queremos, com mínima independência para determinar o que seja esse querer, não sei como ficar, como ficará o nosso canto. Me inclino a achar que, seja qual for o cenário a prevalecer, ainda teremos uma música nacional a festejar. Para a gente como eu, no entanto, de uma geração que se habituou a crer numa originalidade brasileira propositiva e influente em relação ao mundo, fica o receio de que já não possamos estar tão confiantes. A restauração da nossa confiança jaz em algo muito simples, muito prosaico, o fazer de cada dia. Se fizermos o que nos seja possível fazer, com os ativos de inteligência, vontade e disposição, se renovam a cada dia na vida, em especial na vida musical brasileira, chegaremos sempre a algum lugar. Como dizia o professor Adroaldo Ribeiro Costa, educador e intelectual baiano de Santo Amaro, a terra de Caetano Veloso e Maria Bethânia, enquanto nós cantarmos, haverá Brasil.